Estamos de volta e o programa Panorama está com um novo projeto. É o tour gastronômico pela Rota da Ferradura na região de Montanhas, aqui em Guarapari. A novidade estreia nesta quinta-feira. Estamos dando início a um projeto maravilhoso. Eu diria até um projeto delicioso, meu parceiro. Durante o mês de junho, Josiane Gualberto e Emerson Andrade irão visitar restaurantes da Rota da Ferradura junto com a chefe de cozinha, Camila Berger. Durante oito programas, oito semanas, a gente vai estar visitando vários estabelecimentos aqui da Rota da Ferradura mostrando para você aí de casa e para quem está vindo nos visitar também nos meses de junho e julho, que a gente tem um inverno gostoso e a gente tem vários empreendimentos maravilhosos aqui na Rota da Ferradura, região de Buenos Aires, para poder te receber. O primeiro restaurante a receber a equipe do Panorama foi o bar do Ademir, em Buenos Aires. A gente está aqui no coração da Rota e fomos um dos primeiros restaurantes. Nós estamos trabalhando aqui há 12 anos, então ser escolhido como os primeiros, assim, para a gente é muito feliz. Eu descobri que aqui nesse restaurante tem um famoso porco na lata, que o cheirinho aqui já está, assim, enlouquecedor. E a galinha caipira, né, que é o prato principal deles aqui. A expectativa que eu tenho para conhecer esses pratos dele é a melhor possível. O Panorama Tour Gastronômico será exibido toda quinta-feira. O dono do estabelecimento vai lançar uma promoção que será válida durante o final de semana. Então fique ligado, o Panorama Tour Gastronômico está chegando com muitos pratos deliciosos e dicas especiais para você conhecer os inúmeros atrativos da Rota da Ferradura. Com menos de 15 minutos, a gente sai da praia e chega na nossa região de montanhas, que é tão gostosa, é tão aconchegante. E tem estabelecimentos aqui maravilhosos, prontos para receber, né, não só o nosso morador de Guarapari, mas como os turistas que vêm visitar a nossa cidade também. O pessoal vai passear aqui por Buenos Aires e vai ver as delícias que tem por aqui. Fica até o convite para todo mundo vir aqui visitar também, conhecer a Rota da Ferradura. Fica até o próximo vídeo.